Bom dia a todos, eu sou a Nathalie Stark, gerente de canais e parcerias da TotalPASS. Estou falando aqui no segundo dia de evento do CONAR e tenho o prazer de falar com uma convidada muito querida, muito especial, que é a Andressa Uliana. Bom dia, Andressa. Bom dia, Nath, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora falando com você. Que bom, prazer estar aqui, estamos super animados. Maravilha. A Andressa é superintendente, a Lelo, canal Banco do Brasil. E hoje vai contar um pouquinho pra gente da experiência dela aí com a parceria de um pouco mais de cinco anos, agora entre a Lelo e a TotalPASS. Como que a Lelo e a TotalPASS juntas, né, tem ajudado nessa retenção e fidelização dos clientes de vocês? Obrigada, Nath, é um prazer enorme estar aqui. É um privilégio, na verdade, estar aqui contando um pouquinho sobre essa parceria que agrega tanto valor pra gente, agrega tanto valor pro nosso time e pros nossos clientes. Hoje eu estou responsável pelo canal Banco do Brasil, superintendente já na Lelo há nove anos. Temos um time aí de mais cem pessoas espalhados no Brasil, com uma carteira importante de segmento de varejo e atacado. Quando a gente olha pra toda a mudança e toda a transformação que esse mercado vem passando nos últimos dois anos, entender que permanecer na liderança como a Lelo vem permanecendo, só parcerias de sucesso com a TotalPASS nos manteriam onde nós estamos. Hoje, quando a gente olha pras negociações de grandes clientes, por exemplo, o atributo aos pontos da regulamentação, a TotalPASS, ela agrega valor no sentido da qualidade de vida. Nas grandes negociações, onde eu preciso levar algo a mais pro cliente, eu consigo cuidar da saúde mental, da saúde física. E o RH é super satisfeito por isso, porque quando ele volta hoje pra gente, pro nosso time, ele não só quer um produto que atenda a expectativa e a necessidade pontual, que é o benefício, mas ele quer algo que, de fato, agrega valor nos pontos que ele precisa desenvolver. E aí, quando a gente pensa em retenção de talentos, quando a gente pensa em desenvolvimento, em formação de pessoas dentro de uma companhia, se hoje eu tenho uma parceria que cuida da qualidade de vida, do bem-estar, que permite que o colaborador trabalhe a sua saúde numa academia, e a gente sabe que existem vários dados que mostram que as pessoas que se exercitam, né, Elas produzem muito mais, elas têm muito mais conteúdo pra agregar no desenvolvimento. A TotalPASS soma isso com a gente de uma forma muito significativa. O grande diferencial pra gente, não somente quando a gente olha pros grandes centros, quanto a capilaridade fora dos grandes centros, né? Então, eu consigo atender hoje, não só as grandes regiões, como as empresas fora do eixo Rio e São Paulo, por exemplo, com a parceria da TotalPASS. E pensando agora no futuro, né, desde a sua visão também, quais seriam as principais estratégias, né, que a nossa parceria contribuiria pra consolidação da estratégia da Lelo, e como que você vê aí o futuro dos próximos anos dessa nossa parceria, né? Perfeito, Nath. Excelente a sua pergunta, né? Porque o que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. Então, a forma que a gente comercializa, que a gente se relaciona, ela precisa ser transformada o tempo todo. Na TotalPASS, a gente tem um valor muito significativo, que é um trabalho a quatro mãos, né? A presença de vocês dentro da nossa companhia, construindo cada vez mais algo diferenciado pros nossos clientes, é um valor. Eu não tenho um portfólio fechado. Eu consigo, pra cada cliente, diversificar, né? Então, isso é muito valoroso. Acho que a gente tem um caminho bastante importante pra explorar quando a gente olha pra todo o seu portfólio. Hoje eu tenho um foco grande na questão dessas academias, mas eu posso trabalhar cada vez mais a saúde mental, o bem-estar, eu posso fazer um trabalho de cross-sell nos clientes que já conhecem a TotalPASS, e, obviamente, popularizar pra outros clientes. Então, a nossa estratégia é cada vez ampliar mais a parceria em todos os segmentos. O diferencial que a gente consegue enxergar hoje, quando a gente leva o benefício pra outras pessoas, familiares, sem ser parentes de primeiro grau, isso também é algo muito valoroso. Então, nós vamos trabalhar forte nisso nos próximos meses, próximos anos, não só pra fidelizar os clientes com essa oportunidade, mas pra cross-sellar mais aqueles que já conhecem a TotalPASS. Maravilha! A gente falou bastante, então, sobre o trabalho de parceria entre a TotalPASS e a Lelo, e como esse trabalho tem sido importante pra levar esse benefício corporativo e a cultura muito da TotalPASS, né, de promoção ao bem-estar integral pros colaboradores dos seus clientes. Você também vê que existe algum tipo de benefício dessa parceria pra própria cultura também da Lelo? Ótimo, Nath, com certeza. Até porque hoje na Lelo, a gente trabalha forte os nossos pilares de cultura através do ECOA. E aí a gente tem um propósito que o essencial da vida é para todos. Então, hoje, a nossa missão é levar aquilo que é essencial pros nossos clientes. E, obviamente, o TotalPASS, quando eu falo de capilaridade, quando eu falo que eu consigo estender pra beneficiários sem ser de parentes de primeiro grau, obviamente eu tô levando o essencial da vida que é pra todos através da saúde e bem-estar. Muito obrigada aqui pelo seu tempo e disponibilidade. Te desejo um excelente evento. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau.